Olha, terceiro suspeito por envolvimento a tiros contra o músico Mingau é preso. Vamos ver a Júlia Sarmiento? Põe na tela, Cláudia. Um dos envolvidos no ataque ao músico da banda, o traje a rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, de 56 anos, foi preso. O bandido, de 21 anos, estava foragido há mais de 20 dias e foi encontrado após o recebimento de uma denúncia anônima na comunidade da Ilha das Cobras, em Paraty. Segundo a polícia, o homem faz parte do Comando Vermelho e estava na Praça do Ovo, local onde tudo aconteceu, no momento em que Mingau passou de carro junto com um amigo. Ele foi preso temporariamente e já tinha sido denunciado duas vezes pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por associação para o tráfico e tráfico de drogas. Da Tena, o criminoso já é o terceiro preso pela polícia do Rio de Janeiro por envolvimento no ataque ao músico Mingau. Mas outros dois criminosos ainda seguem foragidos. Eles foram identificados pela polícia de terem participação na ação criminosa. Não descartamos a possibilidade, a partir que as prisões vão ocorrendo, de nós identificarmos alguns outros elementos que, porventura, também possam ter participado da empreitada criminosa. A polícia já tinha prendido um homem apontado como responsável por avisar aos outros criminosos que o carro estava se aproximando, o que teria dado início aos tiros. Além disso, o primeiro envolvido no crime foi encontrado por PMs no dia seguinte à situação, também por denúncia anônima. Com o homem foram encontradas armas, munição e uma grande quantidade de drogas. A polícia de Paraty acredita ainda que é possível que mais envolvidos sejam identificados ao longo das investigações. O resultado da perícia, feita no carro, nos projéteis encontrados no local do crime e nas armas encontradas com os suspeitos, demonstrou a compatibilidade. O ataque aconteceu no dia 2 de setembro, quando o baixista e um amigo passavam de carro pela Ilha das Cobras, que, segundo a polícia, é um local conhecido por ser ponto de compra e venda de drogas. Após passarem por duas lombadas, o carro deu um salto e, segundo testemunhas, os tiros começaram. Mingau, que estava dirigindo o carro, foi baleado na cabeça. O amigo dele não se feriu. No dia seguinte ao crime, ele foi transferido para o hospital São Luís do Itaim, na capital paulista, onde segue internado até hoje. A bala atravessou a cabeça do músico, que precisou passar por cirurgias. Segundo a unidade de saúde, Mingau segue internado na UTI, com quadro clínico estável. Ele não está mais sedado, tem aberto os olhos, mas ainda não interage de forma consciente. Olha, ele deve ter sequelas, porque perdeu massa encefálica, Deus queira que não, porque nós todos ficamos muito chocados com o apelo que a filha dele fez. Ah, mas ele estava no lugar errado e na hora errada, porque ele foi confundido com equipes da polícia que estavam ali. Pô, a boca de fumo ficava a um quilômetro, dois, da delegacia.